Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente da República em exercício, Michel Temer, anunciou agora há pouco algumas medidas. Vamos ao Palácio do Planalto saber os detalhes com Paulo La Sálvia. Paulo, boa tarde. Olá, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. São duas medidas que acabaram de ser anunciadas numa declaração à imprensa feita pelo presidente de exercício, Michel Temer, aqui no Palácio do Planalto. A primeira diz respeito ao transporte de órgãos pela Força Aérea Brasileira. Um decreto assinado pelo presidente de exercício hoje, que deve ser publicado amanhã no Diário Oficial da União, determina que a FAB reserve permanentemente uma aeronave para transportar órgãos para transplantes no país e, se for necessário, para transportar pacientes até o local onde esses órgãos ou tecidos estejam disponíveis. O outro anúncio, a outra declaração é que estão suspensas nomeações para empresas estatais e fundos de pensão até a Câmara dos Deputados analisar o projeto de lei aprovado pelo Senado e que determina que essas nomeações sigam um rigor técnico e as pessoas escolhidas sejam da mais alta qualificação, preferencialmente, segundo o presidente de exercício, Michel Temer, que compõem os quadros dessas empresas estatais e desses fundos de pensão. O presidente de exercício, Michel Temer, disse que ontem à noite, no Palácio de Aburu, ele se encontrou com líderes de partidos aliados na Câmara dos Deputados e desse encontro saiu a indicação que ainda nesta semana a Câmara dos Deputados pode analisar e votar esse projeto de lei do Senado. Bom, Renata, esses foram os dois anúncios feitos agora há pouco aqui no Palácio do Planalto pelo presidente de exercício, Michel Temer. Eu volto com você no estúdio. Paula, obrigada pelas suas informações. Boa tarde. E já está na internet o resultado do sistema de seleção unificada. Para saber, basta acessar o site do SISU. Nesta segunda edição, de 2016, o SISU oferece mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. A matrícula deve ser feita entre os dias 10 e 14 de junho. Aqueles que não foram selecionados poderão participar da lista de espera entre 6 e 17 de junho. Os candidatos da lista começam a ser convocados a partir do dia 23 de junho. Participaram desta seleção do SISU os estudantes que fizeram o Enem de 2015 e não tiraram zero na redação. E as inscrições para o programa Universidade para Todos começam amanhã e vão até o dia 10 de junho. Esta edição do ProUni terá uma única etapa de inscrições exclusivamente pela internet. Para participar, o candidato deve ter feito o Enem de 2015, ter tirado no mínimo 450 pontos na média das notas e não ter zerado a redação. O ProUni oferece bolsas integrais e parciais de 50% em instituições particulares de educação superior. Hoje é dia nacional do teste do pezinho, um dos exames mais importantes para recém-nascidos que é feito entre o terceiro e o trigésimo dia de vida. O teste do pezinho, que é feito de graça no Sistema Único de Saúde, pode detectar quase 30 doenças. E quanto mais cedo o diagnóstico de algumas delas, maiores as chances de tratamento e recuperação. Hoje acompanhamos o teste do pezinho em um hospital de Brasília. Há algum tempo a gente já colhe o teste do pezinho aqui na maternidade do Hospital Universitário de Brasília. A gente colhe esse exame, encaminha o hospital de apoio, no hospital de apoio, se tiver alguma alteração no exame, eles entram em contato com a mãe via telefone, via assistente social. E se não encontrar nem pelo telefone, nem pelo endereço, eles vão atrás do CPF da mãe, né? Mas de qualquer forma, a mãe, a criança não fica sem tratamento. O teste do pezinho detecta 29 tipos de doenças. detectadas nesses primeiros dias de vida é vital para muitos pacientes, né? Porque já inicia o tratamento de imediato. E por falar em saúde, a partir de agora, os planos de saúde serão obrigados a cobrir o teste que identifica o vírus Zika, assim como já é feito com os testes rápidos para dengue e chikungunya. A decisão foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. O consumidor que tiver dúvidas sobre a cobertura do plano deve ligar para o Disque ANS ou acessar o portal ans.gov.br. Nós ficamos por aqui, voltamos às 5 da tarde com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.